Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Vocês podem descer, se quiser. Se quiser ficar, também pode. Aleluia, obrigado. Olha, quer dizer, a melhor coisa que Deus me deu depois da salvação foi minha mulher. Aleluia, oh, happy day. Como é bom ter uma ajudadora idônea. Não é idona, é idônea. Amém, mulheres? Idônea. Deus é bom. Eu, enquanto estava meditando nessa palavra, eu tenho sido envolvido com esta palavra por causa das aulas que eu estou ministrando lá em Santo André. E o Senhor me deu essa convicção de ministrar algo para a igreja, mesmo que nós já sabemos. Eu creio que nós precisamos ser despertados naquilo que Deus já preparou para nós. E eu dei um título para essa ministração e eu chamei assim, o pecado não tem domínio sobre nós. A Bíblia diz que o pecado, ele tenazmente, insistentemente, persistentemente, incomodamente nos assedia. Ele vem toda hora tentando nos agarrar, nos pegar, nos destruir ou, no mínimo, nos fazer duvidar. Mas sabe que Deus já nos deu uma palavra para que nós tenhamos convicção que o pecado não tem domínio nem poder sobre nós? Amém? Nós já fomos livres do pecado. E eu creio que o Senhor trouxe essa palavra para que a gente possa saber, porque o diabo ele se faz de sonso. De sonso ele não é muito, só um pouco. Mas ele se dá uma de sonso, diz, ó, você está debaixo de pressão, você está vivendo o que está vivendo, coisas estão acontecendo em você por causa do pecado das gerações passadas, porque existe uma maldição que está chegando, porque teu pai, tua mãe, tua avó, tataravó, sei lá quem, ou porque nós mesmos erramos e pecamos, então isso está acontecendo como fruto do pecado, mas não é o que a Bíblia diz. Amém? E nós vamos passar um pouquinho sobre isso. E eu creio que o diabo ele vai se levantar, como ele vai se fazer sempre. E nós vamos combatê-lo com fé e com a declaração da palavra do mesmo jeito que Jesus fez. Jesus, toda vez que o diabo veio tentá-lo, e a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, em tudo ele foi tentado, e em tudo quer dizer o quê? Em tudo mesmo. Eu creio que ele foi tentado na área sexual, eu creio que ele foi tentado na área financeira, eu creio que ele foi tentado na área do relacionamento, por quê? A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Então se ele foi tentado em tudo, eu creio que em todas as áreas o diabo tentou. E ele combateu, especialmente quando nós lemos na Bíblia, as três vezes que o diabo tentou enganá-lo depois do jejum, e ele combateu o satanás com não só a palavra, mas com maturidade na aplicação da palavra. Porque o diabo pegou a própria Bíblia para tentar enganá-lo. Mas ele que conhecia não só a palavra na boca, mas no coração, ele diz, olha, porque o diabo disse, atira-te daqui abaixo, porque não está escrito, e de verdade ele citou um texto que estava escrito, que aos anjos de Deus, Deus daria a ordem aos anjos dele para guardá-lo, nos guardar de todo mal. Sabe que Deus dá a ordem aos anjos dele para te livrar de todo mal? E o que Satanás tentou fazer, olha, então se lança daqui abaixo, porque está escrito que Deus vai te proteger. Mas se Jesus fizesse aquilo, ele estaria tentando provar algo que ele sabia que era. Sabe que você não precisa provar o que você sabe que você é? Eu não preciso provar que sou homem, porque eu sei que eu sou homem, minha mulher sabe que eu sou homem, não preciso provar o que eu sei que eu sou. E Jesus sabia que ele era o filho de Deus e sabia que os anjos, sim, estavam à disposição dele. Mas ele também citou a Bíblia porque ele usou o conhecimento e maturidade para dizer, mas também está escrito. Sabe que não adianta um texto só para você combater e ter convicção daquilo que Deus preparou para você? Nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo. Precisamos conhecer diversos versículos para que nós não sejamos enganados. E ele diz, olha, é verdade, está escrito, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo foi tentando, tentando até que o deixou, até tempo oportuno. Sabe que o diabo sempre, ele vai tentar nos assediar. Mas a Bíblia diz para não darmos lugar a ele, porque ele não tem lugar em nós. Amém? Você abriu em Isaías 59, 2? Isaías 59, 2 diz assim, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O que o profeta Isaías estava dizendo, e é verdade, o pecado faz com que nós não consigamos ter acesso a Deus plenamente. Se andamos em pecado, se estamos vivendo em pecado, Deus não pode responder a nossa oração. Ele escuta, mas aqui não vos ouça, quer dizer, ele não vai responder. Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Ele não está surdo, mas ele está dizendo, eu não posso responder. Porque se nós formos responder, e como pais nós sabemos disso, se nossos filhos agem errado e nós premiamos, o que nós estamos ensinando? Faça o errado que você ganha prêmio. E Deus não pode responder quando alguém anda em pecado. E é aí que o diabo tenta nos pegar, dizendo, está vendo? Não está acontecendo, não está acontecendo, porque você anda, é pecador, anda em pecado. Mas, queridos, isso é porque ele tenta fazer com que aquele que não sabe, que não é pecador, nós temos aqui, que bom que ele chegou, um jogador. Tiago Gomes é jogador de futebol profissional. Ok? Eu joguei bola com ele, deu uns díbli nele, deu... Brincadeirinha, brincadeirinha. Eu joguei bola, mas eu não sou jogador. Quem é jogador? É o que pratica com consistência e com insistência alguma coisa. Amém? Você pratica pecado com insistência continuamente? Então você não é pecador. Até porque a Bíblia diz que Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E ele nos perdoou de todo pecado e nos purificou de toda injustiça. Agora, por acidente, podemos errar. Não desejamos, não decremos, não trabalhamos para isso, mas por um erro, por uma distração, ou por uma falta de maturidade no caráter, ou no conhecimento e na prática da palavra, muitas vezes erramos. Mas isso não nos torna pecadores de novo. Porque o pecado não tem mais lugar em nós. Porque Cristo removeu o pecado, cravou a nossa dívida naquela cruz. E ele se fez maldição no nosso lugar. Porque está escrito que maldito é a todo aquele que for pendurado no madeiro. Existiam maldições hereditárias? Claro que existiam. A Bíblia trata disso. Mas não tem mais efeito sobre nós. Porque toda maldição foi removida e cravada naquela cruz. Então, não precisamos fazer quebra de maldição. Porque Cristo já quebrou a maldição. Amém. Cura interior. Cura interior. Renova a mente com a palavra que é a melhor cura interior que alguém pode ter. Amém. Mas é verdade que o pecado pode nos afastar. E de verdade, se temos um pecado não confessado, ele impede Deus de responder a nossa oração. Amém. Abra comigo também em Romanos 6,16. Pai, eu te agradeço pela revelação da tua palavra, Pai. Porque o pecado não tem domínio sobre nós. Não tem lugar em nós. E nós vamos andar de vitória em vitória, crendo, declarando e recebendo tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Eu te agradeço, Senhor, por cada homem e mulher aqui, recebendo como revelação que eles são a tua justiça, que eles não são pecadores, que eles estão justificados e estão puros diante de vós, Pai, diante de ti, como Adão estava antes do pecado, comunhão plena contigo, para que possamos falar e o Senhor responder. Aleluia. Romanos 6,16, eu vou ler na versão nova tradução vivente. Por quê? Porque ela detalha de uma forma mais clara aquilo que as outras versões também dizem. Mas eu creio que essa versão é mais elucidativa. Diz assim em Romanos 6,16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Pode ser escravos do pecado que conduz à morte? Ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça? Se obedecemos o pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Se obedecemos a Deus, nos tornamos escravos de Deus. Mas sabe que a escravidão debaixo de Deus é como colônia de férias? É como andar num resort. Ele diz, ó, você é escravo, então você vai ter que comer o melhor dessa terra. Olha que escravidão difícil. Você vai vencer em todas as situações. Vão existir tripulações, mas se você tiver bom ânimo, você vence, porque eu já venci. Olha que dificuldade ser escravo de Deus. Ele diz, nós temos que amar uns aos outros e como nós amamos uns e os outros também nos amam. Mas se escolhermos obedecer ao pecado, a voz da tentação, a voz do pecado, nos tornamos escravos do pecado. E a escravidão do pecado não é um resort. Não é o melhor dessa terra, é o pior dessa terra. É viver em condenação, é viver em peso, é viver sem alegria. Queridos, eu tenho visto, nós brincamos muitas vezes aqui na igreja, que minha esposa está me treinando para mostrar os dentes. Mas eu posso garantir, talvez eu não mostre muitos dentes, mas eu sou uma pessoa que ando em alegria, em felicidade. Mas tantas vezes nós vemos crentes tristes. Crentes andando sem alegria, sem novidade, sem motivação de vida. Há uma influência que precisa ser quebrada em cima disso. Porque a vida com Deus é uma vida maravilhosa, não é isenta de dificuldades, não é isenta de desafios. A fé, ela nunca nega a realidade, mas ela diz, em cima da realidade você vai vencer. Amém? Ah, mas está difícil, mas em fé nós vamos abrir portas, porque a Bíblia diz que nós se batemos, vai abrir. E se nós pedimos, nos será dado. Agora nós pedimos uma vez, esquecemos e passamos a murmurar depois. Mas nós não somos assim, diga assim, eu não sou assim. Eu sou da fé. Aleluia! Nós podemos escolher se vivemos em paz e alegria e em vida, em novidade de vida. O Senhor diz na palavra, Eis que quilópolis coloco diante de ti o caminho da bênção e da vida, ou da maldição e da morte. Ainda bem que ele não diz, qual que você escolhe? Ele diz ainda assim, escolhe, pois, a vida. Escolhe a bênção. Eu escolhi a bênção. Eu escolhi a vida. E nada que faz parte das trevas eu vou aceitar. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que viver a cada dia mais perto da perfeição do Senhor. Aleluia! Lucas 4, 6. O diabo foi tentar a Jesus e disse assim, Lucas 4, 6. Datei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Quando o homem obedeceu a voz de Satanás, da serpente e comeu do fruto, ele passou a ser escravo de Satanás, porque obedeceu a voz dele. Então ele não estava mentindo. Jesus não repreendeu ele. Falou assim, está repreendido Satanás do inferno. Isso é mentiroso. Porque isto era uma verdade. Quando nós nos rendemos ao pecado, nos tornamos escravos do pecado. Mas quando nos arrependemos e perdemos o perdão, a Bíblia diz que dos nossos pecados, confessados e arrependidos, obviamente, Deus não se lembra mais. Então, para que ficar caçando o assunto? Por que ficar lembrando, não só a nós mesmos, mas os nossos irmãos dos pecados do passado? Quando fazemos isso, somos como um acusador. Nós não podemos, queridos, debaixo da palavra de Deus, na igreja de Cristo, uma igreja de fé, ficar lembrando dos erros do passado. Então eu faço o quê? Ora para mudanças do futuro. Vamos falar segundo a fé que temos, para que o futuro seja construído de uma forma diferente. Aleluia! Porque me foi entregue e à toa quem quiser. Sabe o que Satanás dá para quem quer dele? Ele é o maior agiota do mundo. Ele diz, me dê, quanto é que você quer? Está aqui, só me dá a sua alma de volta. Mas nós vamos manter a nossa fé, a nossa alma e vamos ter tudo aquilo que Deus preparou para nós. Satanás, ele sempre vai nos oferecer a ter algo que nós já temos por direito. Ele vai oferecer dinheiro. Você já é rico. Porque Jesus disse, ele morreu, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. O diabo vai dizer, vou lhe dar riqueza. Eu já tenho. Ele vai dizer, mas pega agora. Nós tivemos uma ingrata surpresa na nossa escola. Pessoas pagaram anuidade, a administradora do cartão fez um desconto antecipado desse valor e nos pagou uma merreca. É o que o diabo quer fazer. Ele diz, olha, eu vou antecipar para você. Ele não disse que você já tem direito. Ele diz, eu vou te dar agora o que você vai ter daqui a um tempo. Eu só vou dar uma taxa de descontinho aqui, básica. Ou seja, ele está nos roubando. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele depois vai tentar te dar uma merreca. de verdade, ele vai te enrolar e não vai dar. Mas nós já temos por direito aquilo que ele está tentando nos vender ou antecipar. Já é nosso. Agora nós devemos trazer à existência aquilo que ainda não se manifestou. Quando você compra algo na internet, eu estava falando com um casal agora há pouco, você compra algo na internet, paga, e o cartão é comprovado, daquela compra, aí você disse, ah, eu não comprei? Ou você disse que já comprou? Já comprou. Já é seu. Mas já está nas tuas mãos? Ainda não. Mas já é seu. Nós temos que crer que aquilo que Deus nos deu já é nosso. Só precisamos manter a nossa confissão em fé para que aquilo que já está a caminho chegue em nossas mãos. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Que as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. Vai chegar. Só precisamos manter a confissão em fé, rendendo graças a Deus. Pai, muito obrigado porque nós já recebemos aquilo que o Senhor prometeu. Pai, eu agradeço ao Senhor porque o suprimento que eu necessito já chegou. Não vai chegar, já chegou. Chegou aonde? Chegou no mundo espiritual e vai chegar no mundo natural. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Aleluia! E o Satanás disse, mas se você prostrado me adorar, eu te dou isso agora. Mas Jesus não era besta e disse assim, também está escrito, só ao Senhor seu Deus prestará cura. Adorarás. Amém? Adore ao Senhor e tenha certeza que Ele já está trabalhando a seu favor. Porque a fé é a certeza, não é a esperança. é a certeza daquilo que nós temos por direito que já está se manifestando. A esperança, ah, eu acho que vai. Não, não é um acho, é certeza. Crede que recebestes. Marcos 11, 23 e 24. Crede que recebestes. E assim será convosco. Aleluia! Paulo, eu não vou ler todo o texto e o contexto, mas lá em Romano 7, a partir do versículo 9, Paulo estava dizendo, olha, eu antes vivia sem lei, mas quando veio a lei eu morri. Mas você já ouviu morto falando? Não. Paulo estava vivo, mas ele não estava falando da sua vida naquele tempo e sua vida natural, ele estava falando da vida espiritual. Ele está dizendo, quando chegou a consciência do pecado, eu morri. e a Bíblia diz que a lei, ela veio para mostrar o pecado. Eu quero que você leia esse texto comigo, mas eu quero que você entenda. Muitas vezes nós olhamos para a lei, para aquilo que não pode e é justamente aquilo que não pode, que não devemos fazer, que queremos fazer. Paulo fala disso em Romano 7, nesse texto, de 7, 9 a 25. De 7 a 25. Ele fala, aquilo que eu não quero, isso eu faço. mas a lei, ela não nos veio para nos fazer pecar, ela veio para nos mostrar. Não faça essa besteira. Ande em amor, ande com o coração em Deus. Deixa eu só achar esse texto que eu quero que você leia comigo. Romano 5, 20. Abra comigo lá, por favor. Mais uma vez, eu vou ler na nova tradução, vivente. Romano 5, 20. Diz assim, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Eu sei que na sua versão pode estar ligeiramente diferente, se você está lendo em outra versão. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou maior ainda. Aleluia! a lei, a orientação da palavra não nos veio para nos aprisionar. E a Bíblia diz claramente que Cristo nos fez livres, livres para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Ah, mas tem o pecado, como diz a música, todo dia o pecado vem e me chama, chama, mas eu digo tchau, vai embora, estou fora, comigo não. Aleluia! quero nada com você. Ah, mas o pecado, o pecado, mas o pecado não está lá para nós nos aprisionar, para nos derrubar. Está dizendo, olha, isso aqui é ruim, não vá não. Aceita não. Agora o diabo é mestre em acusar. Mestre em acusar. Sabe que o Senhor Jesus não veio para nos acusar, ele veio para nos defender, lembra daquela mulher que foi pego em adultério, tinha lava jato já desde aquela época que pegaram só quem eles não queriam porque o homem que a Bíblia dizia, a Bíblia, a lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados, levaram só a mulher, cadê o cara? Devia ser da lava jato ali, devia estar, devia fazer parte de um grupinho, devia ser dos amigos, porque levaram só a mulher. E aí todo mundo chegou lá, oba, apedrejamento, pega a pedra aí, vamos lá, vamos atacar. E Jesus disse, não, fica tranquilo, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra aí. E foram todos embora, a começar pelos mais velhos. E Jesus, depois que todos foram embora, perguntou, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, todo mundo embora, vazaram. Se fosse 2017, ela ia dizer isso. eu também não te condeno, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos defender, porque ele sabe o que é viver nessa terra, ele sabe o que é ser tentado. O pecado não tem domínio, porque nós estamos em Cristo, mas cada vez que nós erramos, o diabo joga uma tonelada, dizendo, você não é o que você diz que você é, você é pecador, você vai para o inferno, tudo vai acontecer. Queridos, ele vai aumentando cada dia mais a carga. Deixa eu te dar uma notícia importante. Quanto mais você conhece da Bíblia, o diabo vai mais te acusar. Mas sabe que a Bíblia, nós acabamos de ler, que a graça se torna maior, conforme a nossa necessidade? A graça é do tamanho que precisamos, para nos levar de volta a Deus. Para isso, só precisamos, não pecar, mas se pecar, diz João, fala isso, tem, diz um advogado junto do pai, que vai dizer, eu sei o que é, e considera isso, e Deus rico em misericórdia, quando nós confessamos, ele nos perdoa. Aleluia, no verso 21, aí de Romano 5, diz assim, portanto, assim como o pecado reinou sobre todos, e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus, e resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga assim, eu sou justo, diante de Deus. Cristo pagou pela nossa dívida, e segundo a lei dos homens, uma dívida paga, um crime pago, não pode ser acusado duas vezes. Uma dívida paga, você tem uma dívida no banco, você vai lá e paga, o banco não pode te importunar, cobrando de novo aquela dívida. Até por isso, a nossa lei brasileira, fez com que algumas empresas, como de telefonia, de TV a cabo, mandem anualmente uma declaração, dizendo, ó, você não me deve nada, para que nunca eles possam voltar, e querer cobrar o que já foi pago. A nossa dívida já foi paga. Então não deixe o diabo te acusar, porque a acusação pode nos enfraquecer, pode nos tirar a alegria, e a motivação para continuar vivendo. E o diabo vai dizer, mas você teve participação nisso, você está vivendo isso porque você fez. queridos, Cristo já nos libertou de todo o pecado. E a graça, o tamanho dela nos alcançou, tanto quanto nós precisávamos. Aleluia! Gálatas 3, 23. Gálatas 3, 23. E perdoe por usar diversas versões, porque eu fui escolhendo o texto mais claro, para que nós possamos entender claramente a mensagem. Gálatas 3, 23, eu vou ler na versão a mensagem, diz assim, A questão é, que enquanto ainda não havíamos chegado ao ponto de responder com fé ao Deus vivo, fomos devidamente guardados e protegidos pela lei mosaica. A lei era como aqueles tutores gregos, bem conhecidos de vocês, que conduzem as crianças à escola, e as protegem de perigos ou distrações, certificando-os que chegarão aonde deve ir. Sabe que a lei de Moisés foi feita para nos ajudar a chegar até Cristo. Mas você sabe que Cristo já veio? Amém? Então, não olha para a lei, não olha para a condenação, olha para a graça que está disponível em Cristo Jesus. Até no tempo que nós não tínhamos maturidade, o povo não tinha maturidade para desenvolver fé, mas graças a Deus, que Deus derramou no nosso novo nascimento uma medida de fé a cada um. Então, nunca diga, eu não tenho fé, porque Deus derramou uma medida de fé. Talvez você não esteja desenvolvendo a sua fé, exercitando a sua fé, mas pode fazer. Pode fazer. Nós podemos desenvolver a nossa fé, crer e declarar. E eu quero te dar uma boa dica, se eu puder dizer assim, talvez seja até uma forma muito simplista de dizer. Quer desenvolver a sua fé? Ore em outras línguas, confesse a palavra, porque aquela palavra vai se impregnar em você. E se o diabo está lhe acusando, diz, eu fui livre de todo pecado, de toda acusação dos meus pecados, ou daqueles pecados que aquele velho homem cometeu, Deus não se lembra mais, nem eu vou deixar você me acusar. Nós podemos, devemos fazer isso constantemente. Aleluia! Aleluia! Hebreus 10, 12 diz que Cristo ofereceu um único e suficiente sacrifício para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um sacrifício e foi suficiente. Foi suficiente. Qual era o tamanho da dívida? 10 milhões. Ele fez um cheque de 10 milhões. Ah, eu devia morrer. Ele foi lá e morreu por você. Ah, eu devia ficar doente. Ele foi lá e se fez enfermidade no seu lugar. Ah, eu devia ser pobre. Ele foi lá e se tornou pobreza em seu lugar. Qual era o tamanho daquilo que precisávamos? Ele dizia, eu vou ser desse tamanho. Eu vou pagar. Seja o tamanho da dívida. Lembra daquele bom samaritano que encontrou um homem na beira da estrada e levou ele para um hotel, vamos dizer assim, e disse, olha, cuida dele. Eu vou pagar alguns dias aqui antecipados, mas o que faltar quando eu voltar eu pago? Foi isso que Cristo fez por nós. Ele diz, olha, o que falta aí para eles serem livres? O que falta? O que falta? Sabe que Cristo fez o cheque do que faltava? Tudo o que faltava. Ele preencheu e pagou. Aleluia. Felipe, mostra para mim. Eu quero que você veja uma imagem. Eu, quando estava estudando para dar as aulas que eu estou dando, eu até falei com a doutora Elisabeth sobre isso. Sabe que a lei de Deus, de certa forma, ela já foi refletida na nossa lei natural? Este texto que nós vamos ler, que está aí na tela, é parte de um alvará de soltura real da lei brasileira. Não foi algo simulado, é algo real. Algo de um caso real, de uma pessoa real. Eu, obviamente, tirei os nomes das pessoas reais para podermos usar como exemplo. Diz assim, o processo, o número tal, cumprimento de sentença. No presente, cumprimento de sentença promovido pelo promotor. Lá estava o nome do promotor, eu coloquei o promotor acusador, Satanás, porque é ele que nos acusa. Amém? Ele é o promotor, ele é o acusador, ele dá o sobrenome, Satanás das trevas. Em face do senhor fulano de tal, em face da tal pessoa, com fundamento no artigo 528 do Código de Processo Civil, após a prisão do devedor, e nós éramos devedores, estávamos presos, nós éramos escravos de Satanás, estávamos presos, comprovou-se o pagamento integral da dívida. Aleluia! O adimplento da obrigação, ou seja, cumprida a obrigação, impõe, exige-se, pois, a extinção da demanda. Uma vez que Cristo pagou, acabou a acusação. Ah, não, não tem a. É, não, não tem nada mais para acusar. Passa a próxima página. Essa é uma sentença real, amém? Assim, satisfeita a prestação devida, isso quem está escrevendo é o juiz, o justo juiz. Aqui era um juiz de direito natural, mas sobre nós, quem escreveu foi o justo juiz. Assim, satisfeita a prestação devida, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, promovido pelo acusador, promotor acusador Satanás das Trevas, em face de fulano de tal, que faça o fundamentado, com fundamento no artigo 924, inciso 2 do Código de Processo Civil. Em consequência disso, revogo o decreto prisional. Satanás nos mantinha presos. O juiz diz assim, está revogada essa prisão. Está resolvido, foi paga a dívida. Está revogada, não tem mais como ficar preso. Mais uma, Fê. Espeça-se alvará de soltura. Você sabe que você tem um alvará de soltura na sua mão? Mostra assim seu alvará de soltura. Ah, mas e se a polícia me pegar? Imagina, nós tivemos um cidadão que já tinha sido liberado da penitenciária depois de 15 anos. Ele andava com ele com uma cópia do alvará de soltura. Caso fosse preso, ele mostrava, eu estou aqui em liberdade porque eu fui solto. Você está em liberdade, você tem a prova. O alvará de que você foi solto. É só você mostrar para o acusador. Está aqui, estou livre. Foi pago. Amém. Espeça-se alvará de soltura em favor do senhor fulano de tal, encaminhando as autoridades competentes. Após o trânsito em julgado, comunique-se à extinção da ação e arquivem-se os autos. Dê ciência ao promotor acusador. Vá lá e diga para o diabo. Está resolvido. Está pago. O juiz mandou, comunica ao satanás das trevas acusador que ele não tem mais direito e poder sobre você. Ah, mas e se ele vier me cobrar? Mostra o seu alvará e diz, você não foi informado, não? Se você não foi, deixa eu te contar. Está aqui, Cristo pagou. Eu sou livre. Ah, mas aqui em 1925, você pecou, foi em 1980 e quando? Já estou liberado, já foi pago. Ah, mas isso foi depois que você nasceu de novo. Pois é, mas ele me deu crédito, já foi pago depois também. Porque se pecarmos, João diz isso, ele já pagou também. Aleluia. Tem mais alguma coisa? Olha, e eu fui curioso de procurar o Código de Processo Penal. Olha o que diz o nosso Código Brasileiro do Processo Penal. No seu artigo 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será imediatamente posto em liberdade. Mediante o alvará do juiz. E eu escrevi o justo. E pequei. Uma vez satisfeita aquela demanda, e qual é a satisfação? Senhor, eu errei, me perdoa. Ele diz, está resolvido, está pago. Imediatamente. Não é depois de dois dias, depois de uma semana. Não, você vai ficar um mês aí, sofrendo um pouquinho. Não, eu ainda vou pegar você. Diz, não, é imediatamente. Será colocado em liberdade. O artigo 683 diz assim. O diretor da prisão, e eu creio que são os demônios que aprisionam o povo. Eu dei o nome do diretor da prisão. O diretor da prisão, a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente, porque o nosso destino não é ficar preso, ou em cumprimento da pena, comunicará imediatamente ao juiz a soltura. Ele tem que dizer, eu já soltei. Sabe o que Satanás teve aqui diante de Deus? Eu estava prendendo ele, porque ele estava em pecado, mas agora que ele já cumpriu, ele tem que, é obrigado a comunicar ao juiz. Eu soltei, viu? Então ele se faz de desentendido, mas ele teve que falar para Deus, ó, eu já liberei, não mexo mais com ele não. Comunicará imediatamente ao juiz a soltura do que fora detido, ou sentenciado para que fique constante dos altos. Este é um alvará de soltura real da lei brasileira. Você viu que ela se espelha na lei de Deus? Jabo tenta nos prender, mas ele já teve que falar, Deus, deu mal aqui, deu mal, deu ruim, deu ruim, soltei, 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 já liberei. Não seguro mais ele não. Agora sabe de uma coisa? Às vezes nós nos sentimos presos. Às vezes nós não nos sentimos dignos, mas a Bíblia diz que nós somos dignos de estarmos diante dele, livres de toda acusação e de todo engano. Ah, mas eu errei tanto, querido. Para de lembrar que você errou. Lembra que Jesus pagou pelo seu erro. Olha pelo que ele fez e diz, Senhor, eu vou parar, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu vou seguir. Eu vou tomar posse de tudo que o Senhor me prometeu. Não vou ficar... Mas se a gente pregar a condenação, é muito mais fácil o povo acreditar na condenação do que acreditar na justiça. Oh, Deus está... Eis que te digo, Deus está pesando a mão. Ai, Senhor, e agora? Queridos, você precisa ter consciência que não adianta, qualquer um pode pregar, pode vir uma maldição lançada, um endemoniado, vai dizer, Deus está dizendo que te prendeu, você vai dizer, olha, quem me diz, Deus já escreveu aqui, eu já sou livre, você não está falando da parte de Deus, está falando da parte das trevas. Porque ainda que pregassem outro evangelho, Paulo diz, você não deve acreditar, deve acreditar neste evangelho. Não, fizeram trabalho comigo, não parou, sei lá das quantas, querido, para com isso. Acredita em Deus. A Bíblia diz, tem de fé em Deus. Quer dizer, tem de fé na palavra dele. Acredita de uma vez por todas que você é livre, pelo amor de Deus. Homem e mulher, acredita que você é livre. Livre para tomar posse das bênçãos de Deus. Essa consciência, como é que a gente percebe essa pessoa ter essa consciência? Pela atitude. É pela atitude. Oh Senhor, se foda a Tua vontade. Essa não é a atitude, tem que ter convicção que é livre. A convicção do livre é Senhor, a Tua palavra diz, e está escrito ao meu respeito, que dos meus pecados o Senhor não se lembra mais, e que o Senhor nos prometeu o melhor dessa terra. O Senhor diz que se eu quiser, e se eu ouvir, eu obedecer a Tua palavra, eu vou ter o melhor dessa terra. Não é só lá no céu. É claro que no céu é infinitamente melhor. Mas eu vou viver o melhor desta terra. O Senhor mesmo diz, você pode trazer Ele à memória daquilo que Ele prometeu. Ele diz, entra comigo em juízo, entra comigo em lembrar daquilo que eu prometi. Senhor, o Senhor me prometeu a vitória. E eu reivindico a minha vitória nestes dias. Ah, quando eu estiver bem velhinho, queridos, nós podemos já vencer agora, andar agora. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21, diz assim, pois Deus, 2 Coríntios 5, 21, pois Deus fez de Cristo, pois Deus fez de Cristo, eu leio na versão nova tradução vivente, aquele que nunca pecou a oferta pelo nosso pecado, foi o sacrifício de Jesus que satisfez aquela demanda, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. lembra antes do pecado, Adão e Deus, Deus e Adão conversando, assim somos nós hoje. Aleluia. Aleluia. Salmos 72, 8, nós já vamos separar bastante tempo para orar, para que você se levante em convicção e ousadia e tira toda mentira, enganação e toda acusação e diga, Senhor, eu reivindico o melhor do Senhor. Eu reivindico o Pai porque eu descobri que eu sou a tua justiça, que o pecado não tem domínio sobre mim, que a acusação do diabo não tem autoridade nem poder e eu vou viver o melhor dessa terra. Salmos 72, 8 diz assim, domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Sabe que você precisa dominar as situações? você precisa tomar convicção. Ei, situação, dívida, problema, enfermidade, eu domino sobre você e eu te ordeno, saia, eu chamo a existência, a multiplicação dos meus negócios, eu chamo a existência, uma renda mais do que suficiente, porque a Bíblia diz que ele pode nos fazer abundar em toda boa obra, porque ele tem em tudo, ampla suficiência. Aleluia, Salmos 115, 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Sabe o que é o diabo? Um sem terra. Ele de verdade é um MST. ele é um sem terra ou um sem teto, um sem casa, porque esta terra não é dele. Ele toma o domínio daqueles que se rendem a ele, mas dos que se rendem a Deus, infelizmente, Satanás está tomando muito posse de vidas por uso campeão. Vai ficando, vai ficando, vai ficando, ninguém bota ele para sair. Nosso fazendeiro sabe, se o cara fica ali 20, 30 anos numa terra, passa a ter domínio sobre ela. Na minha terra ele não vai ficar, não. Na minha casa ele não vai ficar nem 10 segundos, porque a minha casa me pertence, a minha família pertence ao Senhor, o meu trabalho é consagrado ao Senhor. Amém? Então, bota esse sem terra para fora da tua terra, da teu trabalho, da tua família, das tuas finanças, da tua saúde, porque ele não tem direito nem lugar a ir. Amém? Vamos orar, se você puder, fique em pé. Quer dizer, eu quero que você se encha de ousadia, não sendo tímido para declarar, Satanás, tira tuas mãos. Do que é que ele está te acusando? Do que é que ele está te roubando? Do que é que ele está gerando tristeza e peso no seu coração? Bota ele no lugar dele. Bota ele debaixo dos seus pés, que no máximo é o lugar mais perto que ele pode chegar de você. E declare, Senhor, eu creio que já recebi aquilo que o Senhor me prometeu. Eu creio que os meus negócios estão avançando. Eu creio no suprimento para a minha casa. Eu creio na saúde se manifestando plena em meu corpo. O que é que você crê? O que é que você deseja? Isso que você deve declarar. Chama a existência, porque o Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra habita em você. De verdade, você vai ter o que declarar e confessar. Então, eu creio que é uma boa hora de nós começarmos a praticar e declarar. Ai, mas e se o diabo ouvir? É para ele ouvir mesmo. É para ele ouvir mesmo. Para ele saber que não vai mexer com você. Amém? 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 Obrigado.